Boa noite, rapaziada. Entrando no ar mais uma edição do nosso Resenha PVT. Hoje, conexão Rio-França, né? Conversando com meu amigo de longa data, grande fera da luta livre, hoje treinando o Manon Fiorro, que vai fazer a luta principal do próximo UFC. Flávio Santiago, o Flávio Peroba, para os mais íntimos, para os amigos. Como é que você está, Flávio? Fala, Marcelo. Boa tarde, pessoal. Tranquilo? Fala, Léo. Cara, comigo tudo bem, graças a Deus, na batalha aqui. Quantos anos já aí na França, Flávio? Eu estou desde 2001, então 24, 24, 23 anos. 23 anos de França, já casou aí, já teve até... Você está com um filhão de que idade? É, meu filho está com 13 anos, estou casado desde 2007. Que legal, meu irmão. Pô, é muito bom ver você. Eu estou vendo, pô, você é um cara super bem relacionado aí, já passou um tempo em Paris, aí desceu, né? Nice. Vejo direto, cara, a galera do jiu-jitsu aí, quando vai dar o seminário, né? Separamos aqui, eu e Léo, algumas fotos, só para o pessoal ter uma noção aí, né? Das feras do jiu-jitsu que descem e você está sempre aí, né? Você também é a faixa preta de jiu-jitsu, né? Apesar da sua faixa, sua arte inicial foi a luta livre, né? Você é discípulo de Carlos Bruno Cielo, não é isso? Carlos Bruno Cielo, isso. Faixa preta desde 99 e no jiu-jitsu, desde 2007, com Della Riva. Eu e a preta com Della Riva. E sempre estive com eles. E essa galera, fala só para a galera ter uma noção, né, cara? Assim, algumas feras que passaram por aí, né? Pô, o Chaolin já virou... O Chaolin eu vejo sempre com você aí no Instagram, né? Virou teu camarada. O Chaolin, estou sempre com ele, essa camisa, essa live, eu até peguei nele. Você deve ter até fã por mim com essa live. O Chaolin é parte do meu, a gente se conhecia de competição, daqui quando a gente era mais moleque. E uma vez ele disse a mulher na academia, na academia que eu dava aula, em 2003. E foi depois de anos, quando a gente estava em seminário na Sardênia. E nós ficamos uma semana juntos e, pô, a Dalli ficou irmão, cara. O Chaolin e, pô, a irmão mesmo. E, pô, já entre outros que passaram aí, né? É a Nicolinha, a Nelha Maia, a Robinho, cara. A Robinho, olha a Robinho. A galera é parceira. A Michelle é muito amiga minha também, cara. A Michelle está sempre com a Michelle, com o Lucas, com a Tatá. Eu conheci o pessoal todo. Eu conheci a Livi esse ano também. E, pô, muita gente boa, cara. A semana que a gente passa lá na Sardênia é show, cara. É muito legal. A gente faz altas resenhas lá. Bacana. Eu estava conversando contigo aqui, né, Peró. Lembrando desse evento aqui que... Uma foto clássica que os japoneses sempre lembram de você. Peró, ó, essa do tchauzinho, né, cara? Tu me viu tirando a foto. A gente estava numa posição ali de 100 quilos. Foi lá e me deu um tchauzinho. Eu não perdi. Quando eu vi a câmera ali, eu falei, caramba. Quando eu estivesse hoje, eu estava fora da competição. E a gente estava olhando, né, Peró. Coincidentemente, eu mandava as matérias para o Japão. Eles espelhavam junto com o material que eu mandava de jiu-jitsu. Aí, essa competição aqui que você competiu aqui, na semana anterior, foi o Mundial de jiu-jitsu que o BJ Penn ganhou, né, cara? E foi o primeiro estrangeiro, se não me engano. Primeiro estrangeiro. O Mundial do Brasil, isso. Cara, que maneiro, que maneiro. Essa outra Copa Clássica aí era a Copa Ciclone, né, a Copa Ciclone lá do Mário Miglioli. Você também participava direto, né? Eu lutei uma dessas, só que quando o pessoal começou a fazer as lutas de sungão, era quando eu já estava preparando para vir para cá. Mas essa, acho que eu participei também. Tinha até fotos. Teve uma por equipe também, onde nós participamos. Eu, Luizinho e a equipe era até eu, Luizinho e Ricardinho. Nós éramos os mais leves da equipe. Nós dividiram em duas categorias, até 7'5 e acima de 7'5. E acabou que nós fomos campeões. Também foi uma das primeiras competições que a gente lutou de sungão, de short. Você treinava com o Carlinhos e o Bruno Sila em qual academia, cara? Da ilha? A gente treinava na ilha, lá no Tatuú. O Bruno Sila não ia muito, ele trabalhava de noite. Então, quem ficava sempre com a gente era o Tinho, o faixa marrom dele, o Jorge Luiz Souza, que treinou e sempre deu essa visão para a gente. E o Bruno Sila vinha só adicionar a visão dele, porque ele vinha há pouco tempo. Se eu me lembro bem, num mês ele devia vir quantas vezes? Umas três vezes, quatro vezes por mês. E o Tinho estava sempre com a gente. O Tinho era muito amigo do José Moraes também. Então, com isso, ele apresentou o Daniel, o Didi, que são amigos meus também. Então, foi dali que a gente começou a treinar um pouco também de kimono. Que ele falava, não era bom para vocês treinarem de kimono. Vocês têm que treinar de kimono, assim vocês pegam umas coisas deles, eles pegam umas coisas de vocês, e assim vocês vão estar sempre aprendendo. Isso é muito legal. Então, foi daí que a gente treinava, mas a gente sempre ficou aberto a isso. Porque na época tinha aquela rivalidade. Caramba, era difícil treinar o pessoal. Todo mundo se conhecia, mas ninguém se misturava. Então, era complicado dessa época. Eu lembro que tinha amigos de infância, que a gente não podia nem treinar juntos. Mas a gente sempre dava um jeitinho para treinar de vez em quando. Até dentro da própria luta livre, né, Peroba? Tinha uma certa igreja. E ali, o pessoal da Budokan ia. Mas, pô, dependendo da academia, no Budokan não treinava. Não podia treinar. Eu senti isso aqui em primeiro Japão. E o Japão, Universal Vale do Rio. Que foi o pessoal do João Ricardo e foi o pessoal do Bruno Ocila. Foi o pessoal do Bruno Ocila, que era o Hugo, era o Bigu Preto e o Marcelo Mendes. O pessoal do João Ricardo era Ebenezer, Joil. Joil. E Ebenezer, Joil. Ebenezer, Joil e Pedro, porra. De Pedro que fez até a luta principal. E, cara, ficava separado assim. Era como se fosse assim, luta livre A e luta livre B. A galera não se misturava. Cara, eu, quando eu era moleque, eu trabalhava de office boy lá na Tijuca. Então, quando eu dava, eu passava na Budokan pra assistir o treino na hora do trabalho, né? Quando eu passava por ali. Eu acho que era na Doc Lobo, se eu não me engano. Isso mesmo, na Doc Lobo. Então, eu passava ali e assistia um pouquinho dos treinos e tudo. Mas, como o nosso professor, um dos nossos professores, o Tim, ele era bem aberto com o pessoal. A gente ia. Então, a gente chegava na boa. Não tinha muito... A gente não tinha muito problema. Também a gente tinha um moleque, né? Nós éramos os mais leves da academia. A gente era moleque. Então, não tinha muito aquele negócio em cima da gente. A gente passava no meio da rede. Exatamente. E como é que calhou de você ir pra França, cara? Teve algum amigo? Quem que chamou a tua atenção que poderia ser um mercado? Teve um amigo. A história foi assim. Eu era patrocinado pelo Armand Júnior, que era um aluno do Pinduca, que era muito amigo meu de Jorge, que fazia... Estampava a camisa lá na ilha. Então, o Jorge sempre falava de mim pro Armand. O Armand, uma vez, um dia eu vou conhecer esse peró. Um dia eu vou conhecer esse peró. E daí, eu tava procurando patrocínio. Ele representava machados nessa época. Ele me disse que não era machado nessa época. E acabou que ele começou a me patrocinar. E teve uma luta. Nessa época, eu tava treinando um pouco lá no pequeno, lá em Niterói. E teve um evento lá de lutas casadas. Lutei com Bagana. Acho que era o Bagana. Que treinava com o Eugênio. E depois foi treinar com o Cromado. E daí, eu lutei, ganhei. E no dia, na semana, depois da luta, eu fui lá falar com ele e tudo. Falar como é que foi a luta e tal. Eu sempre tava conversando com ele, sempre tava indo lá. E eu lembro que eu cheguei numa terça-feira, terça ou quarta-feira. E no dia anterior, chegaram os caras lá pra comprar os timonos. Só que não falavam o inglês. E a secretária não entendia nada que os caras falavam. E elas foram e chamaram o Armand pra ver se ele conseguia entender, né? E o Armand, pô, ele é franco, brasileiro. Os caras eram franceses. Daí, pô, o Armand conversou com os caras. Ficou amarradão de ver que tinha os franceses que chegaram na lojinha dele pra comprar os kimonos e tudo. Então, ele levou os caras pra dar um rolé aí na Zona Sul. Nas academias de Jiu-Jitsu e nas academias de luta livre também. E os caras gostaram muito do estilo de sem kimono. E ficaram interessados em organizar um seminário lá. Só que, pô, pra levar o Hugo, o Eugênio, ia ficar um pouco mais complicado. Ia ser muito caro pra eles e tudo. E no dia seguinte, que eles deram um rolé nas academias, treinaram e tudo, os caras... Pô, eu cheguei no escritório e não sei porquê, os caras voltaram lá pra ver no... Não sei o que eles fizeram, voltar no escritório. Aí, o Armand foi e apresentou, pô, esse aqui é o Flágio Teralba. Ele é patrocinado aqui pela gente, ele faz luta livre, não sei o que, esse tal. É faixa preta, há pouco tempo eu tava preparando pra luta pro Japão. E faixa preta, há pouco tempo, tal, mas é um bom faixa preta. E começou a falar, começou a falar, as caras, pô, começaram a pensar, e por que não lhe... Pô, cara, faixa preta tem pouco tempo, talvez seja um pouco mais barato pra gente, não sei o que e tal. Aí eles derrolaram, a gente entrou num acordo e eu vim e fiquei três meses aqui em 2001. Aí foi até, eu lembro que foi na mesma época que o Flávio Berig começou o trabalho dele, que foi na mesma academia. Daí eu vim, fiquei três meses, lutei aqui, lutei na Bélgica, aí ganhei e o meu relacionamento com os caras foi, nesses três meses, foi muito bom, os caras já gostaram do meu trabalho. E me chamaram pra voltar em 2002, foi quando eu voltei em 2002, e fiquei... É, três meses, fiquei no máximo que eu podia ficar, três meses. E sem falar nada de francês ainda, né, Piro? É, enrolando no francês, enrolando não falava nada. Enrolando no francês, enrolando no francês, enrolando no francês. Enrolando no francês, enrolando no francês. Enrolando no francês. Enrolando no francês. Enrolando no francês. E... Fui levar, cara... Começou a dar uma ziquezira no teu som, cara. Será que a bateria tá caindo? A bateria do microfone, alguma coisa? Não, pra... Eu não sei o que a bateria. Tá, tá... Eu só tenho o Wi-Fi, porra. É, tá dando... Tá indo e voltando. É, se puder tirar, faz sem. Vamos ver se... Fala. Hum, sem som. Sem som. Sem som. E agora? Agora, perfeito. Continua. Continua. Aí, quando eu cheguei aqui, é... Fui dar o rolê a primeira vez na... Isso foi em 2011. Primeira vez na Torre Eiffel e tudo. Cara, eu olhei a torre. Tinha... Eu senti, cara, como... Eles falam aqui a... Déjà vu. Eu tinha a impressão que... Já tinha visto isso. Meu coração sentia que eu já tinha visto isso. E tudo. E... E daí passou. A gente... Até hoje eu falo disso. Daí eu fui conhecendo outras coisas e tudo. Eu fui... 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 Aprendendo um pouquinho mais do francês. Fui me virando. Fui me virando. E... Quando eu voltei para o Brasil, em 2002, eu recebi a proposta para começar a dar aula aqui. Só que seria numa academia. Então, vim. E... Um amigo também era ele... Era o patrocinador. Gregory Yu. Era ele que... Que patrocinava as coisas nessa época. E... Até hoje eu digo que... Se o jiu-jitsu, se o MMA, a luta livre hoje é tão grande assim na França, é graças a ele. Porque no começo era ele que batalhava para tudo. Foi ele que criou a revista Fight Sport aqui. Então, ele... Eu acho... O pessoal não fala, mas eu acho que é uma peça fundamental. Foi uma peça fundamental para o esporte. Aqui hoje. E... Então, ele me trouxe em 2003. E a gente ficou vendo onde eu estou dentro de aula. E nessa época quase não tinha academia. Em Paris devia ter, vamos dizer, umas 5, 6 academias. Isso em Paris, vamos dizer assim, no máximo umas 10 academias. Hoje parece até casa de sucos. Tem um monte de casa de sucos aí no Brasil, aí no Rio. Tem um monte. Tem um monte de academia. Minha cresceu muito. Então, quando eu cheguei aqui foi comecinho, comecinho, cara. Muita gente. Muita gente mesmo. Lutadores hoje que são renomados e tudo. E passaram... Não vou dizer que passaram pelas minhas mãos, mas a gente treinou muito juntos. Muito. Como, dá uns exemplos aí, por exemplo. Shake. Shake. Shake treinava sempre comigo. Shake Congo. Shake treinava sempre comigo. A gente não treinou tanto, mas que virou um bom amigo foi o Cyril de Abate. E tem também o Head Coach do Salah Parnassi, o Stefan Atch. Ah, o Saladinho Parnassi? Saladinho Parnassi treinou com o tio? Isso. Ele não treinou comigo. O Head Coach dele treinou comigo. O Salah, eu dei aula na academia onde ele treina. Ele tinha, acho que, nove anos. Ele era gordinho e tudo. E olha como é que ele está hoje. E, cara, aquilo ali é... Treinando. Aquilo ali é um exemplo de treino, caramba. Ele treina muito. Ele nasceu para ele. Só te pedir, Peroba, assim, se você quiser virar um pouquinho para cima a sua tela do computador, que você... Isso. Você vem para frente e aí a sua cabeça está cortando. Assim está ótimo. Assim está ótimo. Assim está perfeito. As costas aqui na cabeça. Não, não. Pode chegar para perto e fica até melhor. Isso. Quando você se aproxima do teu rosto, fica melhor. Mas, cara, aí você falou do Saladinho Parnassi. Por exemplo, o Cyril Gani. Treina com alguém ligado ao jiu-jitsu ou a você da luta linda? Cara, o Cyril Gani eu não conheço porque ele veio... Ele veio... Ele veio... Ele veio bem mais tarde. Eu já estava aqui no sul. Então, ele... Eu não tive... Tive contato. Outro que eu acompanho é o Sandeni, porque ele treina com o Daniel, né? Então... O Daniel é parceiro também, cara. Na relação aqui, trabalha muito bem aqui, como todo mundo, acho que ele sabe disso. Então, eu vejo ele sempre com o Daniel, trabalhando com o Daniel. E quem que... O Salah... O Salah ele treinou um tempo com os alunos meus. O Dumbi está treinando com o aluno meu. O Dumbi está treinando com o aluno meu. O Sean dele treina com o aluno meu. Com o Medi, com faixa preta. Que loucura esse troço aí que aconteceu no pé dele, cara. Como é que foi a repercussão disso aí? Cara, ele é louco. Ele é louco. Ele mesmo fica rindo do... Disso, né? E... Eu nunca vi isso, cara. Eu estava conversando com o Carlão. O Carlão, 30 tantos anos de esporte. Eu e ele aí. Cada um tem 30 e tal. A gente nunca viu uma luta ser interrompida por uma farpa entrar no dedo. O que eu fiquei sabendo... Eu não sei, né? Que depois o pessoal fala. Ele sempre passava cola no pé para não escorregar. Nas luzes dele de kick. Então, parece que ele estava passando cola no pé. E os caras falaram, não, você tem que entrar sem a cola. Mas no tênis dele também tinha. Então, ele foi andando para o cage sem... Sem tênis, cara. E daí... O pessoal não sabe se isso foi dentro do cage. Ou se foi fora. Quando ele foi caminhando e tudo. Então, eu também não entendi. Eu não entendi por que eles pararam. Faz sentido. Quer dizer, uma cola vai lutar contra o wrestler. Quanto mais fixação ele tiver com o pé no chão, mais difícil para ser derrubado, né? E ele... Ele, pô... Não é aqueles caras que ficam inventando desculpas e tudo. Tanto que ele aceitou. Ele aceitou. E, pô... Eu vi a luta. A luta estava dura. Ele estava resistindo às quedas e tudo. Então, ele tirou uma foto depois com o pé dele. O pé dele estava bem... Vamos dizer... Eu não posso nem falar furado. Estava rasgado mesmo. Ele mostrou. E eu não tive ainda a oportunidade de conversar com o meu aluno sobre a luta. Mas, é... Coisas que acontecem, né, cara? Acho que foi um azar de luta. Porque é... Pô, todo mundo estava esperando a luta. Ele fez e encheu o ginásio. Ele fez o estádio. E fala desse crescimento, Peralva. Você que está aí há 23 anos, né? E a França foi um dos últimos redutos do mundo a resistir à entrada do MMA, né, cara? Dizem que a federação do judô fez muita pressão, né? Até difícil para nós aqui, do resto do mundo, entendermos o que acontecia numa potência como a França de não permitir a entrada do MMA. Mas, agora, parece que entrou com tudo, né, cara? O MMA agora está bem implantado. Por enquanto, o MMA, ele está... Eles estão trabalhando com a federação de boxe. Porque não tem a federação própria. Então, eles estão com a federação de boxe. Não tem uma comissão atlética de MMA aí. Não tem. Ainda não tem. A partir de, acho que, 2026. 2025, 2026, eles vão poder fazer a própria federação de MMA. Mas, o Lionel Brézepin e Johnny Fraché, eles fazem um excelente trabalho, cara, com o MMA aqui. Tanto que, o que era proibido... Bom, era proibido, cara, de problemas de mistério e tudo. E eu lembro que, há anos atrás, que era a federação de oeste, que era a federação de judô, pô, não podia nem se ouvir falar em MMA. Eu lembro que as academias não podiam nem tocar no nome. E os caras não queriam ouvir. Então, a mídia caiu em cima, pô. Foi o Cirilo de Abate, que é um excelente lutador, que queria explicar os bens do MMA. Queria explicar que não era um esporte tão agressivo assim, que a coisa é bem treinada, é bem estudada e tudo. Pô, o pessoal quebrava ele nos programas e tudo. Então, foi muito complicado. Daí, a história foi meio assim. O secretário, a secretária de esportes, gostava muito. Gosta, né? Ele pratica, gosta muito de MMA. Então, quando ele estava com a secretária, ele estava sempre falando de MMA, sempre falando, sempre dando aquela força. Aquela força, ela começou a ter uma tensão a mais sobre o sujeito. E começou a olhar e viu que não era tão assim. Então, o pessoal aqui é muito... Tudo que passa aqui na França tem que estar ligado a uma federação. Então, aqui é tudo certinho, né? Então, eles fizeram o que eles chamam de dossiê. Eles fizeram um planejamento. Se o MMA estivesse numa federação, como ele iria funcionar, como os bens que seriam para as pessoas. Então, teria que ser aberto para mulheres, crianças. Então, as pessoas até com mais idade. Então, eles tinham que fazer um programa que todo mundo entrasse nesse programa. Para que fosse aceito na federação. E quem fez esse programa foi... Eu falei, o Lionelio. Lionelio Brezepam. Então, ele fez... E a primeira federação foi de kickbox. Que não aceitou o programa dele. E acabou que a federação de boxe aceitou. E apresentaram o ministério. E o ministério estudou o programa dele. E aceitaram. E daí, explodiu. Mas explodiu. Está enorme aqui. Coisas que... Pô, o Saint-Denis... O Saint-Denis é quase um mito nacional. Que isso é mesmo, cara? O Saint-Denis, com essa luta dele... Pô, ainda mais que... O Poré. É, é. É, pô. Ele... Então, ele... Ele perdeu, mas está todo mundo com ele. E tudo. Pô, ele lutou pela França. Com a bandeira da França. Ele entra no... Com a bandeira da França também. E nos veículos... Só para a gente ter uma noção. A mídia esportiva anunciava que o Saint-Denis ia lutar. Quando o Cyril Gannes luta. Anunciou. Agora anuncia. Agora... Tanto que... Nos eventos de NMA. Pô, tem os jogadores de futebol e tudo. Agora que vão. É... Muita gente famosa. Então... A mídia mudou completamente. Completamente. Tipo o... O UFC agora. É... Vai passar num canal que... O nome é R.N.C. Aqui. E a luta da Manon... As pessoas estão falando muito. Das lutas da Manon. Que vai ser agora. Então... Então... Cresceu muito. Cresceu muito. 28 de setembro. Inclusive tem um evento. Marcado. Para a Cora Arena. Que vai ter o Cyril Gannes contra alguém. Em Paris. Aí na França. 28 de setembro. Quer dizer. Já é um dos eventos mais aguardados. Do ano. É um dos maiores estádios. Que tem aqui. Os mais conceituados. Então... Para chegar. E poder entrar ali. É que... Está com... Com... Com nome legal. E até o Jiu Jitsu também. O Jiu Jitsu aqui. Esse ano. Esse ano. Eu não sei se passou. A barra de... 9 mil. Mas ano passado. Tiveram 8 mil pessoas. No... 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 No europeu. No europeu. Tá. O... 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 A gente... Eu chegando de carro no estádio. Você olha... É... Em volta do estádio. Só vê lutador. Então, pô. Traz muita... Pro... Pro turismo. Aqui pra França. Isso é muito bom. Traz muita gente. E você falou que a academia aí está igual loja de suco. Academia de Jiu Jitsu. Tem muita academia. Tem muita academia. Que seja de MMA. De luta de chão. Não importa. Mas não importa qual a modalidade. Mas luta de chão. Tem muita academia agora. Tem muita gente. E tem muita gente boa também. E você treinando. Você citou um nome aí. Que eu queria que você falasse agora. Manon Fiorot. Que é o grande nome do MMA feminino francês hoje. A menina está arrebentando. Quarta do ranking. É um talento da luta em pé. Vai lutar com a Erin Grantfield. Quem vencer certamente já ganha o Titan Shot. E ela escolheu quem pra treinar o chão dela. Aí, ó. Olha o homem aí. Sabe, Peroba? Conta como é que começou essa tua parceria com a Manon, Peroba. Então, começou há pouco tempo. Eu fui... Teve uma... Como eu te falei? O MMA. Ele trabalha. E depende da federação de boxe. Então, as pessoas têm que ter uma certa graduação. Pra poder lutar. E também, mesmo no amador. E também, escute. Também, pra estar ali perto do... Do... Da caixa. Tem que ter... Tem que ter uma formação pela federação e tudo. E eu faço parte desse grupo de formadores. e teve um dia que teve um seminário de formação e o marido da Manon, que eu conheço há anos o Aldrich ele participou também e ele chegou pra mim e falou pô Flávio, seria legal se você desse uma aula particular pra Manon ver se ela gosta, se ela gostar, quem sabe ela não peça pra treinar contigo, só que isso é ela que vê a parte profissional dela, ela que decide e tudo, eu falei, pô, tá bom tranquilo, daí a gente se organizou eu consegui dar uma aula pra ela ela gostou, isso foi em dezembro ela gostou e daí nós treinamos, acho que quatro, cinco vezes, e dali depois desses cinco treinos eu falei, pô, você gostou gostei, então a gente conversou sobre qual trato e tudo e dali eu comecei a treinar a Manon e durante esse treino eles falaram pô nós tivemos uma proposta do UFC que a gente não vai poder negar e como a Manon tava machucada tava se recuperando e tudo eles falaram pô, já tem um tempo que ela ficou sem lutar daí essa a gente não pode recusar vamos ter que botar ela pra lutar e foi quando eles anunciaram a Bluntig e daí a gente começou o treino mais específico e trabalhando os pontos fortes, os pontos fracos da Manon pra preparar pra essa luta e eles queriam até que eu fosse com com eles agora só que como eu tinha outros compromissos ainda não deu pra eu ir mas espero que o pouco que a gente treinou já dê pra pra ela demonstrar na luta porque ela é muito fácil de treinar uma atleta de alto nível tá assim ela ela é contigo é tá sempre na na escuta e e quando ela não consegue fazer alguma coisa ela fica ali repetindo durante durante muito tempo ela ela quer evoluir mesmo ela ela eu falei com ela bom a cada vez que você treinar que não for comigo e for com com outras pessoas você tenta fazer exposições tenta se ficar nas situações pra poder fazer exposições que a gente trabalha se você não conseguir ou se tiver faltando alguma coisa você anota você filma e você me diz e a gente a gente vê isso pro próximo treino então toda hora ela chegava com perguntas e tudo então daqui a gente pode fazer isso isso e aqui eu sei o que e pô muito legal treinar com ela muito legal mesmo e a Erin cara o que você observou o que você acha que são os pontos que vocês treinaram mais pra evitar que a Erin é uma pô meu irmão ela tá numa sequência impressionante exatamente aluna do Renzo ela tem aí pô finalizou Rio Naked Show que ela ganhou da Jessica Andrade da Batistaca com o Matalhão finalizou a Molly McKean com o Makimura finalizou a DJ Aldrich que é dura no chão também com uma guilhotina quer dizer até difícil dizer assim e também a Gabriela Guffin com a Americana quer dizer é difícil até apontar assim pô cuidado com a guilhotina essa menina ela parece ser boa em todas as posições só que a gente fez um trabalho muito grande pra Manon do trabalho contra o Keijan então a Manon cara a Manon ela é ela é ela é boa de wrestling ela é boa de wrestling e pra levar ela pro chão com aquela guarda de karatê ali que ela tem pra se aproximar é complicado então a gente fez um trabalho e eu vi que a adversária dela entrava muito nas outras lutas dela quando todas as adversárias tentavam fazer no cruzado e a partir do cruzado ela conseguia se aproximar então a gente fez um trabalho de é pra boxear em linha em linha reta é contra a Cajun a gente fez um trabalho também de defesa e sempre saindo sempre saindo então a gente fez um trabalho não fez uma outra coisa de ficar ali no chão batendo a gente fez as coisas pra se defender e voltar em pé voltar em pé isso lá onde ela se sente melhor mas é difícil pra Blanchfield derrubar derrubar fio cara eu treinei com a Manon ela é dura em pé até pra derrubar ela é dura em pé né não é e não é fácil de levar ela pro chão não e também nós tivemos ajuda também do Christophe Midu que foi ele que descobriu o Jorge St. Pierre então e ele também treina ele é amigo do Renzo como ele viaja muito ele tá sempre lá nos Estados Unidos então ele treinou muito com o Danaer com o Renzo e ele tá ajudando a gente também pro treino dela ajudou mesmo bastante né que ele treina mais tempo com ela do que eu então a gente fez muito trabalho pra separar o jogo né que vai ser o strike contra o Wesley Renato exatamente o clássico né cara é o clássico de estilos mesmo tudo indica aí e é uma luta que pô tem tudo aí pra definir a próxima desafiante é o cinturão né imagina se ela ganha essa luta que pro UFC seria excelente vamos combinar né porque eles teriam com certeza eles estão contando com ela pra esse evento de 28 de setembro que já tem o Cyril Gani como estrela principal mas vai que ela ganha bem essa luta com certeza ela já fica escalada estamos chegando em janeiro fevereiro março ela já fica escalada aí pra disputar o cinturão em setembro em Paris quer coisa melhor pro UFC se Deus quiser a gente vai trabalhar pra ir a gente trabalhou pra ir já pra essa luta e vamos ver porque o trabalho que a gente fez foi muito detalhado muito detalhado se ela não partir pra briga pra como posso falar isso se ela ficar dentro do do que a gente trabalhou da média pra longa ali não entrar tanto no infight ali né não colapsar na porrada isso tem tem como ela se sentir tem como ela se sair bem só que se o coração falar mais alto aí é difícil só que ela tem um coração grande eu vi treinando e que mão pesada também tive a oportunidade de treinar com ela que a gente tem mais ou menos o mesmo peso então isso ajudou muito ela também porque você acaba que fica como professor e acaba de certa maneira servindo como sparring também né não tem professor melhor quer dizer mais ou menos o mesmo peso conhece chão pra caramba ajuda ela no chão e ao mesmo tempo precisa trocar ali umas porradinhas em pé fazer um jogo de queijo ali você ajuda demais o que aconteceu e ela ela gostou muito pela disso até numa entrevista aqui ela falou eu gostei muito do treino com o Flávio porque ele me treinava e treinava comigo também porque como nós somos mais ou menos do mesmo peso então era na boa me colocava na como a adversária dela então foi legal pra mim foi uma experiência legal também e assim tá voltando as competições e pra ela o pouco que a gente treinou de dezembro de dezembro até agora ela teve uma evolução uma visão de de luta isso eu já achava e as pessoas que treinaram com com ela falaram muito disso também então isso pra mim pô é imaginei o prazer que eu tive de escutar isso e de ver também que eu pude ajudar pela luta dela agora é agora é esperar pra ver como vai acontecer mas tenho certeza que essa luta vai ser boa que vontade ela tem e e coração também e eu acho que a luta vai ser legal e pela torcida de futebol pelo que a gente vê nos eventos também da PFL Europa que a gente vê é impressionante isso que você falou como a França impacta no mercado França e Espanha são os principais mercados também da torcida de futebol então quando você abre para os programas esportivos você traz a torcida o próprio público do futebol e um exemplo disso você acabou de falar é o público você vê o porra Cristiano Ronaldo indo em eventos de MMA lutadores do Paris jogadores do Paris Saint Germain em eventos da PFL o Mbappé o maior ídolo francês você vê também o Ilia Topuri atual campeão peso pena do UFC indo abrir o jogo se eu não me engano foi do Real Madrid cara Santiago Bernabeu sei lá se foi no ou no campo do Real Madrid ele deu o pontapé inicial com 60 pessoas gritando o nome dele quer dizer definitivamente né Peró é a hora do MMA não só na França como na Espanha e na Europa como um todo demorou para chegar mas pô chegou com a bela força agora os países daqui na Inglaterra já tinha mas a França está bem estruturada para isso e estão fazendo como eu falei um trabalho fenomenal para isso entre as academias e está sempre com vigilância para que o trabalho fique o mais sério possível e antes eu falava que a França não estava preparada para o MMA os professores e tudo nível organização e francamente agora tudo que mudou é incrível incrível quando a gente olha assim a gente olha alguns anos atrás não podia nem falar desse esporte e todas as portas que estão abrindo hoje e pessoas também as pessoas que estão levando a esse esporte é coisa incrível quer dizer o MMA definitivamente está explodindo agora na França está cada dia mais popular daqui a pouco vai virar está chegando esporte número um em breve é é é que nem o Brasil passar o futebol é difícil mas se a gente tiver um número dois ali bem está chegando está chegando porra então que legal cara e falando da galera que está indo para a Europa e quiser te visitar ou dar um treino contigo onde é que a galera pode te encontrar cara eu estou na arte jiu-jitsu em Nice a academia é no sul da França e é Nice a cidade é linda aqui é a costa azul da França o Gamay é aqui pô os lugares mais é cara para mim os lugares mais eu adoro a França mas tipo nível aqui é mais nível natureza e tudo praia essas coisas aqui é muito bonito do lado a gente está do lado de Mônaco a gente está de Nice a Mônaco é 30 minutos eu moro entre entre os dois entre Nice e Mônaco então dou aula em Mônaco e dou aula em Nice também mas aqui é tudo muito perto tudo muito perto a Manon mora em Mônaco ou Nice a Manon mora em Nice a Manon mora em Nice e aí embaixo é mais tranquilo que a gente vê muito a questão essa questão étnica a questão do preconceito é forte para latinos não só negros nos Estados Unidos é mais a questão racial mas aí me parece talvez até a islamofobia misturado aí na França é diferente mas eu acho que onde você está é mais tranquilo lá em Paris que o bicho pega aqui não aqui eu acho que até mais acho que até que é um pouco mais difícil que Paris Paris é tudo mais misturado tem muitos como se diz tem caramba desculpa o português às vezes dá travada tem muita muita gente de outros países em Paris então fica bem mais tranquilo só que cara eu nunca tive problema com lance de racismo nada disso cominação nunca tive problema e o pessoal se amarra na minha tanto que a cidade que o bairro que eu moro é um bairro de direita quase extremo e o pessoal se amarra na minha tipo eu sou quase o único negro daqui da cidade e geral me conhece tudo então acho que isso às vezes eu estava até conversando com um amigo meu um dos meus amigos que estão em Dubai dando aula lá e eu falei cara às vezes para mim às vezes se lança discriminação uma etiqueta que o pessoal cola na testa e daí fica igual aquela bola de neve que vai aumentando que vai aumentando e depois explode né sinceramente nunca tive problema com isso mas a França é mais tranquila que a Espanha por exemplo né cara a gente não vê tanto problema por exemplo eu nunca vi não sei também não sou a pessoa mais indicada que não acompanha muito futebol mas eu nunca vi reclamações pô os grandes ídolos do futebol francês o Joel Mbappé a galera é tudo descendente de africanos que foram olha o Cyril Gane olha o próprio engano né cara todos descendentes você brasileiro também e tal agora na Espanha isso incrivelmente parece ser diferente né o Vini Júnior está passando um perrenguinho lá né é na Espanha é um pouquinho mais complicado mas também eu sempre estou lá eu sempre estou lá teve uma vez uma vez há anos atrás só que eu nem nem dei ideia para isso eu estava de férias eu e minha família e a família de um amigo nós estávamos lá no sul da Espanha e o tio do meu amigo hoje a gente erra com isso o tio desse meu aluno que é amigo meu hoje ele falou você não falou que o teu professor era só que ele falou espanhol na época não entendi e aí ele não falou que ele era que ele era preto e a gente nós ficamos o que? nós ficamos um mês lá de férias e cara em 15 dias o tio dele já estava falando a gente estava sempre na casa dele e tudo o tio dele já estava falando Sebastião você não é mais meu sobrinho não meu sobrinho é o Flávio então cara é o que eu falo isso para mim é se o pessoal vê você e tiver aquele preconceito só que você chegando conversando legal com a pessoa e tudo sendo educado esse preconceito cai na hora e também eu acho também né Flávio é muito assim por exemplo na França países como o Brasil e a França por exemplo quando a gente ouve negócio de a gente sabe que racismo existe mas falar assim de preconceito mesmo tipo as pessoas imitando macaco essas coisas soam tão louco para a gente que o Brasil é negro né cara o Brasil é porra mais da metade é negro porra na França a colonização se você vê a seleção francesa ou o Mbappé metade da seleção francesa é negro então tanto para a França como para o Brasil esse troço fica uma coisa tão maluca que né fica um troço totalmente disparate mas na Espanha foi o que você falou aí você deu o melhor exemplo né você vê esse tio do cara certamente por estar na Espanha e não ter muito contato talvez com outros negros né ele tivesse naturalmente arraigado um preconceito um racismo babaca e quando a gente conheceu esse racismo foi pro cacete cara porque ele falou porra como assim cara gente fino igual a mim de onde vem isso qual o sentido de definir pessoas por cor de pele né isso é verdade cara isso é verdade e pô pra você ver essa história tem mais de 10 anos essa história e pô o tio dele é na boa comigo até hoje até hoje como se eu fizesse parte da família então eu também nunca liguei pra isso não sempre quando tem problemas acho que pode ver que mesmo quando tinha os problemas de rivalidade jiu-jitsu luta livre eu nunca esquentei eu nunca esquentei muito pra isso não e eu acho que pô foi uma das melhores coisas que eu aprendi porque assim pô não fico me prendendo por coisas futas eu fico negativo né negatividade né bem desligado disso é menos problema é menos estresse isso tudo e pra você Peroba assim na tua leitura por que que a luta livre não cresceu tanto assim como o jiu-jitsu cara você acha que foi a questão da vaidade dos líderes porque hoje a gente vê o jiu-jitsu na verdade fazendo o que vocês faziam há muito tempo né a luta a federação de jiu-jitsu a confederação hoje tem campeonato sem kimono né o jiu-jitsu que sempre falou na tua geração que o refinamento estava no kimono a luta livre não é refinada com jiu-jitsu não tem kimono hoje os caras tão aí meu irmão entendeu pagando pau pra Gordon Ryan dizendo que porra o rei do negócio é o Gordon Ryan Gordon Ryan faz o que vocês já faziam há 500 anos você acha que se a galera do as lideranças tivesse uma cabeça mais aberta deixassem a vaidade de lado o esporte teria crescido mais a luta livre apesar que agora tá melhor o Bosco tá batalhando muito pra fazer pra fazer as competições direitinho o Bosco conseguiu fazer implantar uma federação internacional onde ele está fazendo trabalho pra deixar o trabalho internacional e o nacional juntos então cara o Bosco tá fazendo um trabalho legal mas isso foi questão de vaidade antes mesmo pô antes a gente não podia fazer nada eu lembro que teve uma competição e nós é a gente foi fazer a pesagem da competição em Botafogo o Hugo sempre falando nós éramos faixa roxa eu e o Luizinho e como a gente estava sempre lutando na faixa roxa e que a gente estava sempre ganhando as competições ele chegou na competição e falou não hoje nessa competição vocês vão lutar de preta eu falei pô tá doido que lutar de preta então a gente não tinha um nível ainda de lutar de preta com os caras então pô a gente só falou isso pô que ele ia bater na gente o caramba então o pessoal não tinha muito esse espaço pra poder pra poder falar eu lembro também que o Jefferson o Jefferson também da Jop da Jop fiz uma um resenha com ele aqui algumas semanas ele ele sempre falava pô a gente tem que criar todo mundo junto e isso vai fazer evoluir a luta livre até com o pessoal de jiu-jitsu também isso vai fazer evoluir e tudo e o pessoal não queria e o pessoal não queria e cara o chato é que eles se conheciam tem muita gente que se conhecia antes da luta o arrasco da luta não treinava junto então isso foi um problema de vaidade até quando dentro da luta mesmo as pessoas queriam avançar mas tinha aquela barreira dos mais antigos que não deixavam os mais novos pegar ali a mão pô a gente podia fazer isso aqui podia melhorar aqui a gente não podia dar opinião nenhuma então pô porque teve gente pra ajudar a luta livre teve muita gente pra ajudar a luta livre só que ficou travada ali durante tempos outra coisa também que eu acho que perdeu muito foi como eles tiraram eu falo isso muita gente é contra mim mas eu falo isso eu falo que a luta livre perdeu muito a identidade quando eles paravam de treinar de calça e começaram a treinar só de short não é que não é que a gente tem o cromado tá de cromado e pequeno tão de calça de kimono eu não sei se foi essa competição que eu lutei com o pequeno deve ter sido essa daí eu acho que foi eu acho que foi essa competição que eu lutei não lembro que eu lutei com o pequeno não foi essa não foi essa não que o Eugênio não lutou pô eu acho que a luta livre perdeu essa identidade com eles paravam de lutar de calça porque ainda tinha aquela identidade a calça a faixa e tudo então a gente falava não é a Abu Dhabi a Abu Dhabi é o que a gente faz há anos não sei o que e tal a gente vai treinar só de short só que para mim eles não quiseram evoluir porque eles poderiam você vê o pessoal do Jiu Jitsu eles treinavam sempre com uniforme deles que era o kimono e quando eles tentavam fazer as competições sem kimono treinar para emuniar e tudo eles treinavam sem kimono eu acho que a luta livre tinha que fazer esse mesmo nesse mesmo nesse mesmo sentido porque você é um exemplo que eu dou sempre hoje menos hoje menos mas antigamente você tem um médico que vai levar um filho para treinar numa academia e você vê as duas aulas ao mesmo tempo uma aula está todo mundo ali uniforme todo mundo ali bonitinho e tudo e na outra aula o pessoal de short ali todo mundo suado essas coisas todas qual disciplina o pai vai escolher para o filho então eu tentava explicar isso antigamente o pessoal não queria saber não queria saber então é o que o Jefferson Joppe sempre falou né cara botar o uniforme certinho e tal isso aí mesmo e pô o Carlinhos antes de morrer ele eu perguntei eu ia fazer organizar uma competição aqui ele ia até vir uma das poucas competições que eu organizei e ele falou eu perguntei para ele qual como eu faço na competição eu faço de short ou eu faço de calça aí ele falou você aprendeu a lutar como? quando você começou a treinar eu falei pô de calça então você já se respondeu sozinho eu falei tá beleza e eu acho também cara quando eu era moleque porra a gente já era amarradão para o treino com a calça a calça amarrada na faixa e tudo tinha que ir lá de bicicleta e tudo isso aí era maneiro isso aí era maneiro pra caramba tanto que os treinos aqui os que eu faço eu faço uma parte do ano treino de calça uma parte do ano treino de short e pô os moleques são amarradões com as calças porque assim tem a faixa e tudo aí tem o nome do patrocínio do patrocínio que eles tem na calça então pô eles ficam amarradões e como você vê essa evolução por exemplo Gordon Ryan na sua visão você como especialista em luta livre cara que treina sem kimono há muito tempo que já cresceu atacando pé calcanhar joelho né o que que você vê esse Gordon Ryan fazendo que tá impressionando por que que ele tá tão à frente de todo mundo no sem kimono na tua visão Peroba cara pra mim foi o Danaer que pegou as posições que as pessoas já faziam também estudou ali como melhorar as posições cara pra mim é a mais que o Gordon é o Danaer cara que achou essa ciência pra melhorar as chaves de pé sobretudo as chaves de pé eles trabalham muito ali o sistema que eles fazem as defesas que eles fazem pô o que você vê hoje eles fazem os ataques as defesas que eles fazem cara é bem melhor do que a gente fazia antes bem antes e tudo partiu de chaves que o pessoal já trabalhava já trabalhava antes mas o o o é o John Donahar né que você fala o o treinador dele né do Gordon Ryan e o pra mim ele estuda muito bem essas posições porque tem muita coisa muita coisa que ele faz que as vezes eu mostro as posições e o pessoal fala caramba é o mesmo detalhe que que o Gordon e eu não vejo eu não vejo vídeo de vídeo técnico eu nunca gostei até as vezes quando eu tenho que ver luta de 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 rivais dos meus alunos pra poder fazer a tática ali cara até isso não aguento não aguento ver vídeo cara de luta e ainda mais passando vídeo de posição pô isso daí é aí que eu não vejo mesmo e o pessoal fala pô você conseguiu fazer a mesma posição que o Danaer faz ou se não o que o Gordon faz que mostrou e tudo eu falei cara eu nem sei como porque eu não vejo os vídeos e as vezes eu nem e o pessoal os meus alunos falam que a gente tá fazendo posição que são de pessoas que eu nem conheço e o que eu falo pra ele cara as posições são basicamente as mesmas só que cada pessoa tem um jeito diferente de mostrar as posições mas se não os detalhes cada um tem o seu jeito de mostrar os detalhes e eu acho que o Danaer fez um trabalho incrível se o 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 hoje toda a parte de chão sem kimono pra mim hoje ele é tá no nível que tá graças a ele bacana agora você já treinou né Peralva você pegou na tua geração aí você pegou treinou com algumas das maiores feras aí dos maiores conhecedores de luta sem kimono né e depois posteriormente você conheceu essas lendas aí do jiu-jitsu de kimono né cara então eu vou eu até pra não te botar em saia justa eu vou te perguntar dos caras que você já treinou com e sem kimono quem mais te impressionou sem kimono foi o cara que mais te impressionou assim tecnicamente e com o kimono pode dar até dois nomes se quiser cara sem kimono sem kimono é cara o Miao eu vi o Miao lutando treinando nesse último verão aqui né porque ele veio pra Sardênia também caramba o moleque é fogo cara muito bom muito bom ele impressionou foi meio a mim impressionou a todo mundo cara a todo mundo não sei kimono não sei kimono e de kimono também o Malfacine também cara de kimono e porque ele o Malfacine o Bruno também vem pras competições pros seminários na Sardênia então ele não tá ali na foto mas tem muita gente que não tá ali na foto que que fica lá com a gente nessa resenha e tudo e cara o Bruno é impressionante o Bruno é impressionante também e cara de kimono de kimono o jogo que eu gostava muito que era simples mas pô que eu gostava pra caramba era do eu sei que falei isso era do Saulo cara eu gostava muito do jogo do Saulo o Margarida também que eu tive a chance de conhecer ele aqui conheci pelo Jocão o Jocão que me apresentou o Jocão muito você chegou a treinar com ele assim? com o Margarida não com o Jocão sim então sim o Jocão foi na época em 2004 quando o amigo meu abriu a BTT aqui na França o IBTT França e que ele queria até que eu desse aula também lá na BTT só que eu falei cara eu tenho que divulgar meu trabalho o pessoal ainda não me conhece então se eu ficar na BTT eu não vou poder divulgar o meu trabalho e daí ele até perguntou pô quem você indicaria que já tinha uma pessoa que era pra vir que era um amigo do Minotauro e falou quem você indicaria pra vir o nome da cidadania pra poder ficar aqui com o professor e tudo eu falei cara eu conheço de competições e tudo que eu acompanho sempre o Jocão o Jocão é bom pra caramba e tudo e é da BTT ele falou pô então eu vou entrar em contato aí acabou que quando ele entrou em contato eu fui com ele pra ir pro Brasil e a gente encontrou o Jocão foi aí que eu conheci o Jocão o Jocão veio pra cá e o ano que ele ficou aqui ele tava sempre junto sempre junto vai ser até que a gente treinava junto a gente tava sempre se vendo sempre se vendo na casa do primo da minha esposa também que tinha sempre aquela resenda domingo com feijoada com a galera lá e então cara eu tinha uma amizade muito forte com o Jocão também e e ele também me apresentou muita gente legal a comunidade da luta é uma coisa só agora outro personagem que eu queria te perguntar a gente falou do Gannet falou da Manon falou de vários nomes e a gente não falou do Inganu eu falei rapidamente o nome dele como é que é o que é o Inganu aí cara assim em termos de popularidade quer dizer ele tá lutando agora no boxe ele parece que extrapolou também só que ele como ele não tá mais aqui na França o pessoal não fala tanto dele como ele foi para os Estados Unidos o pessoal deu meio que aquela esquecida mas quando ele tava aqui bom quando ele tava aqui talvez foi no início do e ele foi campeão da UFC né cara quer dizer foi só que ainda foi no início do quando o MMA começou a ser aceito aqui né então ele foi tipo ele é como se fosse a antiga geração entendi entendi o pessoal não fala tanto dele assim o pessoal conhece mas não fala tanto você diria que o mais popular aí hoje é o Cyril Gann ou é o o do Daniel Voarra o Sanderia eu acho que é o Cyril tá um tempinho né sem lutar por enquanto é o Sanderia o pessoal fala muito dele é que eu falo pelo sobrenome né o pessoal fala muito dele muito dele mesmo bacana e como a Manon vai lutar agora então o pessoal tá fazendo bem da Manon porque o pessoal tá seguindo muito o MMA aqui porra maneiro legal maneiro ver você aí desde o início agora podendo usufruir disso né meu irmão através da luta de chão muito bacana pô prazerzaço te receber aqui nosso presente PVT meu irmão quando é que você pretende estar pelo Brasil agora cara eu tava a gente tava vendo tá aí esse ano só que com a família e tudo só que como eu tô na correria de trabalho agora que comecei a ficar mais com o pessoal do MMA e por enquanto eu tô só com a Manon só que tem outros lutadores também que já tão com o pezinho ali no UFC e que eu já tive a proposta pra começar a treinar eles então eu acho que a viagem vai ser mais ou pra final do ano ou pro ano que vem beleza beleza meu irmão mas estamos aqui sempre conexão aqui pelo WhatsApp e torcendo por você obrigado por trocar essa ideia com a gente trazer seus conhecimentos aqui pra galera do portal do Vale Tudo prazer em encontrá-lo meu amigo prazer foi meu prazer foi meu essa resenha aí valeu obrigado obrigado Marcelo um abraço um abraço rapaziada valeu tchau 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 tchau